Há dois anos, servidores, deputados e comunidade criaram o Grupo de Oração Fonte de Misericórdia na Assembleia Legislativa do Paraná. Os encontros semanais, para refletir a luz da palavra de Deus, são uma iniciativa do Projeto de Fé e Política da RCC. E tem sido muito legal a perseverança das pessoas que não participavam de nada, em uma paróquia, que não tinham uma realidade de vida comunitária e que ali encontraram o seu porto seguro. Então a gente tem esses testemunhos de pessoas que veem naquele grupo ali um espaço de conforto, de também provocação da fé, porque não é só ficar ali, rezar, mas se sentir ali interpelado, se sentir provocado a dar uma resposta de fé na sua comunidade de origem. O grupo é aberto a funcionários, servidores e toda a comunidade. Os encontros acontecem às terças-feiras, no horário do almoço, no Espaço Ecumênico da Alep. O momento também é de acolhida aos irmãos de outras denominações cristãs, além de abertura ao diálogo interreligioso. Inclusive tem algumas pessoas que testemunham para a gente, seja lá na frente, no momento do grupo, ou em particular em conversas, a importância do grupo na vida delas. Eu acho que é um espaço de evangelização, então ele é aberto e a gente acolhe qualquer pessoa de qualquer religião que queira participar e ter essa experiência. As reuniões também vão de encontro às diretrizes do ano do laicato, pois são um gesto concreto da atuação dos leigos nos mais diferentes espaços da sociedade. É uma igreja que não tenha medo de andar nos lugares mais difíceis, de pisar no solo mais complicado, de às vezes se machucar, se arranhar, se ferir, né? Que ela sai de fato dessa zona de conforto, dessa comunidade, dessa comodidade. A experiência do grupo de oração é isso, né? A experiência dessa igreja em saída, um grupo de oração lá, mas não só o grupo de oração lá, é a nossa vida como cristão, católico, como alguém que crê, exercendo um papel diferente no espaço que é público. De Curitiba, Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.